Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, receitinha 3 irmãs. Hoje vamos estar preparando para vocês uma deliciosa receita de bolo de milharina. Bem simples e fácil de fazer. Então vamos lá para a nossa receita. Os ingredientes que vamos estar utilizando para a nossa receita. 1 xícara e meia de leite, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, 1 colher e meia de fermento, 3 ovos e 2 xícaras e meia de milharina, que é aquele que a gente faz. Eu coloquei água para hidratar, tá? Para não ficar seio. Agora vamos para o preparo do nosso bolo. Vamos estar colocando os ovos. O açúcar, o óleo, o leite, e a milharina está colocando só a metade, depois vamos estar colocando a outra metade, tá bom? Para não ficar muito pesado. Agora vamos estar colocando o restante da massa para bater. Aqui já colocamos o restante da nossa milharina, tá? Agora vamos estar terminando de bater. Agora vamos estar colocando o fermento, por último, só para misturar. Gente, batemos a massa por uns 10 minutos no liquidificador. Agora vamos estar despejando na forma. Tá untada, tá? Tá untada, tá? Já está untada. Agora vamos estar levando a forma pré-fecido por 35 minutos. E depois voltamos, gente, para mostrar como ficou o resultado desse bolo. Gente, nosso bolo já ficou pronto. Agora a gente vai estar cortando para provar como ficou o sabor. Gente, o resultado do nosso bolo foi esse. Esperamos que vocês tenham gostado dessa receitinha simples e fácil de estar se fazendo. Então é isso, gente. Se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixe aquele like para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau.